O que é o Dércio? O que é o Dércio? Ei! Olha pra minha mão! Agora vai pra te ajudar. Isso, 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 isso! Isso, 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 isso! Agora segue o meu pé! Vem, vem! Vai, vem, vem! Vai! Vai, vem, vem! Vai, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.